Fala galera, começando mais um diário aqui no canal, né, eu tô aqui com o meu uniforme da universidade, tô trabalhando aqui, é feriado, semana saco cheio, mas eu fiquei na universidade, tô trabalhando, tô gravando vários vídeos pro canal pra ficar um pouco mais adiantado, gravando podcasts, quem não conhece eu tenho um podcast chamado Mundo Intercambista, que é bem bacana, o link tá na descrição do vídeo. E nesse último sábado eu fui no Arnold Classic Ohio com esse vários dos meus ídolos aí, várias pessoas que eu admiro muito no esporte, ficou bem bacana, filmei um pouco da feira pra vocês, mas é muita gente, quase não dá pra andar, muito barulhento, então não dá pra filmar muito áudio, tá ligado, porque vocês não vão escutar nada que eu tô falando. Então, eu fiz uma ediçãozinha bacana, só pra vocês terem um gostinho um pouco da feira, quase que eu pego na mão do Arnold, né, ele passou andando, e antes dele passar eu troquei de lado que eu tava, e ele cumprimentou a galera do outro lado, então se eu tivesse ficado onde eu tava, eu teria pegado na mão dele, deu vontade de chorar, velho. Mas é mais ou menos isso daí, não esquece de dar like nesse diário, comentar o que você já achou, e também não esquece do cupom CAIO20 pra usar lá na Central Fit pra comprar seus produtos da Power Foods, beleza? Power Foods, quem não sabe aí, quem chegou agora, é meu patrocinador de suplementos do Brasil, e eles também já expandiram pros Estados Unidos, uma ótima marca aí de suplementos, que eu recomendo bastante. E é mais ou menos isso daí, na quinta-feira tem um vídeo novo também bem bacana pra vocês no canal, e no próximo domingo, mais um diário, beleza? Então é isso aí, é nóis e curte o vídeo. E apenas lembrando vocês, galera, que meu livro sobre dieta flexível e nutrição, segunda edição, já foi lançado, então se você quer comprar ele com 10% de desconto, clique no primeiro link da descrição, aprender um pouquinho mais também sobre o produto antes de comprar ele, e você vai ter alguns bônus, como livro de receitas flexíveis, um acesso ao meu grupo exclusivo do Facebook, e também 40% de desconto no meu livro de treinamento. Então aproveita que é só nessa semana, beleza? Tamo junto, e é isso aí. Fala galera, começando mais um diário aqui com vocês, e hoje estou a caminho do Arnold Classic Ohio, então vou tentar fazer uma cobertura bem rápida ali da Expo, porque hoje é sábado e vai estar muito lotado, muita gente mesmo, mas eu vou tentar filmar o máximo pra vocês, vou lá no meu patrocinador, Ape Athletics, que é o patrocinador americano, encontrar com uma galera também que é brasileira, mas mora por aqui, e é isso aí, tamo junto, e a Holly tá comigo. Olá! Nóis! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Você consegue investir todas as barreiras E esse aí, esse aí que eu quero passar pra vocês Olha o boy aí, esse aqui é Zika, mano! Tchau, 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 tchau! O que é isso? 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 Valeu pelo papo, cara, gostei bastante de conversar com você Foi bem bacana mesmo E é nóis, tamo junto É mais ou menos isso aí, e eu vejo isso daqui a pouquinho Aí galera, coloquei uma camiseta pra vocês darem uma olhada Como é que fica no shape, mais ou menos Mais ou menos isso daí, ó Fica bem bacana, ela fica justa mais aqui Um pouco mais larga aqui, que eu gosto E essa daqui é uma grande, é uma G, tá Então, tenha isso em mente Que as vezes você usa, eu geralmente uso média Ou grande, né, mais pra média do que pra grande Mas pra Ape eu prefiro as grandes Mas eu não tenho algumas merda E é isso aí Fala galera, fazendo refeed hoje aí Então eu fui lá no mercado, peguei aí Um pouquinho de sushi Você tá ligado, né mano? Sushi é o jeito de fazer o refeed Nois Fala galera, o presente da Holly de aniversário Pra mim, né, foi tipo O sushi lá que a gente foi comer Ela pagou, e a mãe dela também Comprou ingresso pra gente vir num parque aquático Coberto, o maior parque aquático coberto dos Estados Unidos Chama Kalahari Então hoje a gente veio aqui Que é isso que a gente vai fazer Beleza? Não sei se vai dar pra filmar muito bem Porque é muito, é, parque d'água, né E é muito, muito barulhento lá dentro Então eu trouxe minha GoPro E a qualidade de imagem vai mudar um pouco Não sei se vai dar pra filmar muito bem Não sei se vai dar pra filmar muito bem Não sei se vai dar pra filmar muito bem Não sei se vai dar pra filmar muito bem Não sei se vai dar pra filmar muito bem Não sei se vai dar pra filmar muito bem Não sei se vai dar pra filmar muito bem Já gravei um podcast hoje Vou gravar vários podcasts Que eu tenho um podcast muito intercambista Sobre viagens, intercâmbios Como morar fora, etc Entrevista várias pessoas Vai no iTunes Eu deixo o link do site também Na descrição do vídeo Vou gravar vários podcasts Vou gravar vários vídeos Daqui a pouco eu vou gravar mais um vídeo aqui pro canal Pra ficar adiantado nessa parte do canal Porque editar dá bastante trabalho já Então se eu tiver tudo gravado Já fica um pouco mais fácil E é isso aí, mano Tô secando Como vocês viram no último diário Tô muito animado aí pra competição Daqui a seis semanas Quero fazer um documentário e tudo mais Eu vou até mostrar pra vocês Essa semana eu vou trabalhar aqui na faculdade Então eu vou ser pago 25 dólares por dia Bastante iogurte grego Bastante queijo cottage Um sanduichinho aí que eu peguei Lá aqui na escola Como é que é o nome daquilo mesmo? Queijo creme Puta que pariu Que que é o nome disso, velho? Cream cheese Cream cheese Pô, não tem nome em português Cream cheese aí sem gordura Leite de proteína com baixo carbo Leite de proteína é bom, hein, velho? E aqui, ó Eu vou comer agora um sorvetinho É um picolé, na verdade Só que esse picolé Ele é de iogurte Então ele, tipo, não tem gordura Tem só 16 gramas de carboidrato E umas 5 gramas de proteína Bem da hora, velho Muito gostoso também É isso aí Dieta flexível salvando a vida Fala, galera Acabei de treinar perna hoje aqui Fiz bastante coisa já Tô na casa da Holly Ela me deu a chave da casa dela aqui Ela também trabalha na faculdade Uma R.A. Só que na faculdade não tem só dormitórios Onde eu moro Tem casas também Que os estudantes podem morar Só a partir do terceiro ano também Que pode morar em casa E... Ou depende do seu Quantas aulas você já fez Cresce e tudo mais Então tô fazendo aqui um quinoa Terminando de fazer o meu quinoa Que sobrou lá daquele vídeo do Vegano e tal Uma ótima fonte aí de carboidrato e proteína Fiz um filézão aqui Um peito de frango Joguei... Tá feio, velho Assado E joguei bastante molho de pimenta Eu gosto de jogar molho de pimenta Que é zero caloria No cutting E também Dá uma Uma entadinha no metabolismo Assim, né meu Coisa de nada Não ligo muito pra isso Mas eu gosto No cutting eu jogo isso Prefiro jogar isso Mostarda Essas coisas Que é tipo zero calorias praticamente Do que, sei lá Ketchup Mas às vezes eu jogo ketchup Zero açúcar E é isso aí Depois que eu comer aqui Eu vou gravar um Jimcast Jimcast Sobre cursos de faculdade Então eu vou falar sobre o meu curso de faculdade E a gente vai comparar com a educação física no Brasil Que o Jason e o Twin fizeram a educação física Então é isso aí Eu vou encerrar o diário por aqui Mais curtinho esse De terça-feira Eu meio que separei os dois O último diário em dois Por causa do Arnold Classic Pra ficar separado do outro Que era a transformação de cutting E é nóis E é nóis A CIDADE NO BRASIL